O presidente do Tribunal de Contas falou na manhã desta sexta-feira com a jornalista Rosana Almeida sobre o relatório de contas da Presidência da República. João da Cruz disse que não há nenhuma condenação do relatório de contas, até porque esta não é da competência da instituição que dirige. O relatório foi homologado e enviado ao Ministério Público para os devidos efeitos. O relatório de contas da Presidência da República deu entrada no Tribunal de Contas, foi homologado e depois o Presidente da República acabou por exercer o exercício do contraditório. O Tribunal de Contas avançou esta manhã que, sim, o relatório já foi aprovado, o que não significa uma condenação. O Presidente do Tribunal de Contas, João da Cruz, avança que o relatório já foi enviado ao Ministério Público. Este sim terá a responsabilidade de condenar as contas ou não, caso isso vier a se justificar. O que posso confirmar é que ontem, 26 de setembro, o Tribunal de Contas aprovou o relatório de auditoria. Nós, hoje ou na segunda-feira, vamos comunicar à Presidência da República, que é a entidade auditada, e depois enviaremos o processo ao Ministério Público. E se o Ministério Público entender que há matéria de responsabilidade, quer responsabilidade financeira, quer responsabilidade criminal, então vai intentar uma ação junto da terceira secção do Tribunal de Contas, que vai proferir a sua sentença, se há matéria de crime. Então vai intentar também uma ação, sim, junto do Tribunal Comum, para efeito de responsabilidade criminal. Aqui não há sentença. Portanto, ao contrário do que se diz, o Presidente não foi condenado e nem há uma sentença do Tribunal de Contas, é isso? Não há nenhuma sentença. Apenas aprovamos o relatório, que é... Porque o relatório tem... O Tribunal de Contas tem duas funções principais. A função de fiscalização, que é da segunda secção, e a função de jurisdição. Ora, função de fiscalização, portanto, já está a cumprir essa fase. A partir da fiscalização, portanto, temos o relatório. O relatório vai ser remitido ao Ministério Público e ele, por sua vez, vai ter o seu tempo para consultar o relatório, para estudar e depois vai requerer, portanto, a terceira secção do Tribunal de Contas, se assim entender que há matéria de responsabilidade, a terceira secção, então, é que vai proferir a sentença. De modo que não há sentença. Existem dois pesos e duas medidas na gestão das contas que dão entrada aqui no Tribunal de Contas. Como é que reagem a estas críticas? Não, quer dizer, o Tribunal de Contas tem um plano estratégico, tem um plano operacional e, anualmente, nós elaboramos e aprovamos o plano anual de atividades. Ora, o plano anual de atividades é elaborado em função do risco. Há entidades com risco baixo, entidades com risco médio, entidades com risco elevado e entidades com risco máximo. O risco relacionado com a questão que envolve o mercado do coco, considerado o maior investimento municipal, e o risco relacionado com o último dossiê, por exemplo, do atual Presidente da Câmara, em que pé põe esses riscos, em termos comparativos, para serem julgados? Não, mas veja só. O que eu disse é que 2008, aliás, 2009 a 2014, todas as contas foram julgadas. E é claro que estão lá, digamos, os dados do mercado do coco. E então, se todas as contas foram remitidas, foram julgadas, não sei de que risco se fala. Por quê? Porque nós já julgamos. E agora o processo segue os seus trâmites normais. Em relação à gestão do Dr. Oscar Santos, nós também pegamos a gestão de 2017 a 2021. o processo está a correr os seus trâmites normais aqui no Tribunal de Contas. Portanto, não vejo dois pés, duas medidas. Por quê? Porque tudo está a ser conduzido normalmente no Tribunal de Contas, entre o Tribunal de Contas e o Ministério Público. e depois este aquel moderno pode ser desenvolvedriquecedor Mas ainda não. Então, cada dia de geral pega o direito e o punição...